De Rosa a peito na roda Dei bailando que a rosa se desfolhou Quem tem, quem tem amor a seu jeito Colha a rosa branca, ponha a rosa ao peito Quem tem, quem tem amor a seu jeito Colha a rosa branca, ponha a rosa ao peito Oh, roseira, roseirinha Roseira do meu jardim Oh, roseira, roseirinha Roseira do meu jardim Se de rosas gostas tanto Porque não gostas de mim Se de rosas gostas tanto Porque não gostas de mim Quem tem, quem tem amor a seu jeito Colha a rosa branca, ponha a rosa ao peito Quem tem, quem tem amor a seu jeito Colha a rosa branca, ponha a rosa ao peito Quem tem, quem tem amor a seu jeito Colha a rosa branca, ponha a rosa ao peito Quem tem, quem tem amor a seu jeito Colha a rosa branca, ponha a rosa ao peito Quem tem, quem tem amor a seu jeito Colha a rosa branca, ponha a rosa ao peito Colha a rosa branca, ponha a rosa ao peito Colha a rosa branca, ponha a rosa ao peito Andamos todos a rodar na roda antiga Cantando nesta língua que é de mel e de sal O que está longe fica perto das cantigas Que fazem uma festa tricontinental Desce-se o seu amor da venda também Chora-se o fado, rola-se com a ladeira Comporta a venda, pode entrar-se para alguém Se está cansado, diz adeus à canseira Vai ocorrer um corridinho Que é bem-vendado e saltadinho E rasga o fundo a narco, a força e no melhão Que a gente vai dançar sempre a parar Do descompasso deste coração E como é, como é, como é Vai de nó da minha gente, vamos todos dar ao pé Estamos de maré, vamos dançar Vem jogar o teu ao meu sabor Olha esta canção a navegar O meu coração não tem cor Estamos de maré, vamos dançar Vejo para o teu ao meu sabor Foi esta canção a navegar O meu coração não tem cor Andamos todos de cira, de cira-teira Preguiça, doce e boa, vai de lá, vai de cá Na nossa boca uma saudade de sordeira De filho, de papaya e de guaraná Mira-se o vira e o marinho também Chora-se a moda, solta-se essa batalha Comporta a venda, pode entrar-se para alguém Que a gente gosta de ter a casa cheia Vamos dançar neste bailinho Traz-se a foda ao canto aqui A chuva vai pular, tem poucos do baião E a gente vai dançar, sempre atrapalhar No descompasso deste coração E como é, como é, como é, como é Vai de nó da minha gente, vamos todos dar ao pé Estamos de maré, vamos dançar Vem jogar o teu ao meu sabor Com esta canção a navegar O meu coração não tem cor Estamos de maré, vamos dançar Vem jogar o teu ao meu sabor Com esta canção a navegar O meu coração não tem cor Estamos de maré, vamos dançar Vem jogar o teu ao meu sabor Com esta canção a navegar O meu coração não tem cor E vai, volta, vai, volta pra acabar Que o meu coração não vai E vai, volta, 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 vai